Olá, no Momento Saúde de hoje vamos conhecer as especialidades do Dr. Elton Mesquita, fundador do Centro Médico de Caxias. Com uma formação excelente e altamente preparado, o Dr. Elton atende de segunda a sábado no Centro Médico. Conheça agora suas especialidades. O Dr. Elton Mesquita realiza consultas nas áreas de clínica geral, cirurgias, partos e pré-natal, endoscopia digestiva com vídeo, ultrassonografia de todos os tipos, urgência e emergência. Ele consulta de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde. Marque agora mesmo uma consulta com o Dr. Elton Mesquita. Sua saúde não pode esperar, hein? Mais informações? Entre em contato com a gente pelo telefone 3078-6441. Centro Médico Dr. Elton Mesquita. Medicina de excelência. Centro Médico Dr. Elton Mesquita. Estrutura moderna, confortável. Um hospital com tecnologia de ponta. Comparado aos mais modernos centros de saúde do Brasil. Apartamentos amplos, centro cirúrgico de altíssima complexidade. UTIs confortáveis com planos acessíveis. Qualidade em atendimento. Profissionais altamente capacitados. Garantindo a atenção que você precisa. Centro Médico Dr. Elton Mesquita. Medicina de excelência.